Escritor, investe em empresas, ainda assim, ó, sabe, pitititicas. João Kepler, você já investiu em empresas que não tinham nem caixa? Não tinham nem vendido nada ainda? Nada, zero. Sem clientes? Sem clientes, nada. Porque se você quer montar um negócio hoje, você não precisa começar, vai lá abrir o CNPJ. Tá. Você precisa encontrar um problema pra resolver. Ih, me conta mais isso. Me põe o show, terça, 10h30 da noite. Conhecimento, vamos com 24 horas, por você. Eu lutei contra a cocaína a minha vida inteira. O que eu não sabia é que ela ia tirar o meu filho de mim. Só não consegui ficar preso. Faz o teu dinheiro. Se eu quiser morrer, eu morro. É um marginal. Qual é mesmo o seu nome? Pedro Dom, meu nome. Tom, estreia dia 4 de junho. Só no Amazon Prime Video. Fred? Porra. Vocês também estão no futuro? Que? George, George. Com um banco assim, todo mundo tá no futuro. Bia, qual o limite do meu cartão? Obrigada pela dica. Bem-vindos ao futuro. Todo mundo experimenta o futuro com o Bradesco. Tem mais reforço vindo por aí. O que é, papai? Mais vazinas, filho. Isso é muito importante pra proteger a nossa família. Eu já tomei as duas doses. Mesmo assim, temos que continuar nos cuidando. Máscara, certo, filho? Tem que lavar as mãos direitinho, com água e sabão. E nada de ficar muito juntinho. Assim, você cuida da sua família, da sua renda e do Brasil. Brasil unido por uma pátria vacinada. A gengiva é a base da sua boca. Se você não mantê-la forte, tudo desmorona. Mude para o novo Colgate Total 12, gengiva reforçada. Ele cria uma camada de proteção contra bactérias, mantendo sua boca forte desde a base. Novo Colgate Total 12, gengiva reforçada. Saúde bucal completa por 12 horas. Sua internet vive te dando cheque mate? Destrave! Mude para Vivo Fibra e tenha mais velocidade. Você já sabe, me conhece muito bem. Eu sou capaz de ir, vou muito mais além do que você imagina. Não importa onde você está, nem aonde você quer chegar. Banco do Brasil, para tudo que você imaginar. De um jeito prático, rápido e seguro. Banco do Brasil, vem ser cliente. O Presão da Claro tem muita internet, para você ficar sempre conectado. Dá para trabalhar de onde estiver. Com o Presão, eu compartilho um vídeo de bom dia no grupo da família. E eu não saio do WhatsApp, é limitado até para fazer vídeo chamada. Dá para malhar todo dia. O Presão ajuda a te aprender la receita. É só alegria. Você tem até 12 gigas para navegar como quiser e o WhatsApp ilimitado. Com ligações e vídeo chamadas sem descontar da internet. Presão nesse celular. Claro, você merece o Novo. Oi pessoal, estou fazendo de tudo para acabar com a gente. Por Deus e pelas pessoas do bem, a Dolly ainda existe. Muito obrigado pelo seu carinho. E preferência. Sem vocês, não teríamos sobrevivido. Mais que nunca, precisamos do seu apoio nessa luta. A Dolly tem orgulho de ser brasileira. E brasileiro não tem medo de estrangeiros. Dolly, o melhor. Você gosta de se divertir? Minha dica é o Skype pré-pago. Jeito mais completo de garantir diversão para toda a família. Você maratona séries, acompanha reality shows, assiste desenhos e muito mais. É só comprar o seu aparelho sem mensalidade e realizar recargas a partir de R$ 14,90. E recarrega quando quiser e pelo tempo que quiser. Não é legal? Ligue 0800 940 2362 e leve o melhor da Sky para sua casa. Sky pré-pago. A gente se diverte junto. Você já sabe, me conhece muito bem. Eu sou capaz de ir, vou muito mais além do que você imagina. Não importa onde você está, nem aonde você quer chegar. Banco do Brasil. Para tudo o que você imaginar. De um jeito prático, rápido e seguro. Banco do Brasil. Vem ser cliente. Fique bem informado. Os principais fatos que marcam o dia são destaque no Jornal da Pampa. Confira atualizações diárias sobre o combate à Covid-19, novos casos, serviços e boas ações em meio à pandemia. Jornal da Pampa. Oferecimento Senac. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Sesc. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Para se divertir, compartilhar muito e ainda economizar, prezão nesse celular. São 6 gigas para usar a qualquer hora e WhatsApp ilimitado. Mas é ilimitado mesmo. Com ligações e videochamadas, sem descontar da sua internet. Por apenas R$19,99 por 30 dias. Claro. O time está montado. Defesa, meio campo e ataque. Prontos para levar a você a melhor cobertura do dia a dia da dupla Grenal. Apita o árbitro. A bola está rolando para mais um Clássico Grenal. E na Rádio Grenal você não perde nenhum lance. Confira todos os detalhes, todas as informações e muita interatividade no dia a dia da dupla Grenal. Na Rádio Grenal, na Rádio Grenal, a bola nunca para de rolar. Com o Doli, aproveite para se exercitar em família. Tocar um instrumento, dançar junto, cantar, jogar em família, ler um bom livro, fazer um prato especial, chamar todos para degustar. Aproveite para assistir um bom filme juntos. Com o Doli, aproveite para ser feliz. Doli, 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 Doli. As escolas se tornaram um ponto...